Olá, meu nome é Valderley de Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo sobre metas. Vamos falar sobre a chave da felicidade. Estabelecer metas, trabalhar diariamente para alcançá-las e, afinal, concretizá-las, é a chave da felicidade na vida. O estabelecimento de metas é algo tão poderoso que o simples fato de pensar sobre suas metas o faz feliz. Mas, antes mesmo que tenha dado o primeiro passo para concretizá-las, para realizar, para alcançar os seus objetivos, você já começa a se sentir realizado, porque você tem uma direção, você tem um algo especial, um algo grande, um objetivo pelo qual lutar, pelo qual buscar. Para descobrir e liberar todo o seu potencial, você deve criar, para o resto de sua vida, o hábito diário de estabelecer e alcançar metas. Precisa desenvolver uma capacidade de focalizar as coisas com absoluta nitidez, para estar sempre pensando e falando sobre o que quer e não sobre o que não quer. É necessário que você tome a decisão, a partir de agora, de se tornar um organismo perseguidor de metas, comparável a um míssil teleguiado ou a um pombo-correio, movendo-se inequivocadamente em direção às suas metas, que são importantes para você. A maior garantia de uma vida longa, feliz, saudável e próspera é o que você esteja permanentemente trabalhando no sentido de ser, ter e conseguir sempre e sempre mais as coisas que realmente você quer. O estabelecimento de metas claras permite-lhe liberar todo o seu potencial em matéria de sucesso pessoal e profissional. As metas permitem-lhe superar qualquer obstáculo e tornar ilimitadas suas futuras conquistas. Ter metas claras aumenta sua autoconfiança, potencializa sua competência e estimula o seu grau de motivação. As metas são o combustível da fornalha e das realizações. Tom Hopkins Pois bem, você vai se sentir muito mais feliz, muito mais até realizado, antes mesmo de realizar, quando você tem um objetivo claro, quando você sabe exatamente porque você acordou todo dia pela manhã, você sabe que está dando um passo cada vez mais em direção às suas metas, em direção à realização dos seus objetivos. Quando você sabe exatamente o que você quer, você caminha convicto para conseguir. E já foi dito que a felicidade na vida é o estabelecimento de metas e alcançar ou buscar algo que realmente vale a pena, realmente faça sentido para você. Algo que o mova, que o induza a levantar cada dia com o objetivo de alcançar aquilo que você determinou para ser. Quando cada dia você dá um passo para mais próximo da realização dos seus objetivos, o seu coração, o seu espírito se sente mais feliz. Pois bem, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um gostei logo abaixo. Se não gostou, dá um não gostei. Deixe sua crítica ou comentário nos comentários do YouTube. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Obrigado.